Pessoal, nesse vídeo vai ter de tudo, vai ter o Whindersson Nunes sendo atacado, vai ter André Janones dando um recado para o governo Lula Vai ter a burocracia do estado sendo, mais uma vez, ineficiente nesse momento Vai ter prefeito revoltado com o ministro do Lula Mas antes de começar, eu quero deixar uma informação pra você que é do Natal Aqui, nessa imagem, você vai ter todos os pontos de coleta onde você pode deixar sua doação Então, para esse vídeo, printa e vai ter todas as informações aqui Então, bora ao vídeo Vocês estão vendo um monte de equipamento, zero, zero, zero quilômetro lá A questão de 20 quadriciclos novos, 40 motos aquáticas, zero bala também, que recebemos agora com a Operação Verão São equipamentos que têm um uso específico Eu não vi esse vídeo ainda, por esse vídeo estar aqui, pelo João ter separado esse vídeo Eu já sei que esses 40 jetski, quer ver que não vai servir pra ir pra água Vamos ver se vai ser isso As motos aquáticas foram adquiridas pra resgate no mar, na uso específico na Operação Verão Ah, podemos usar ela em Rio? Claro que podemos Em Rio? Podemos Em condições normais Nessas avalanches de água que estão dando, desde o desmoronamento na serra Galho, taquareira, animais, lixo principalmente No momento quando a água tá muito suja, muito turva, essa turbina entra em colapso A moto aquática não é também pra resgatar vítimas Ela é pra levar socorro, levar ajuda Mas em águas, em águas que sejam transparentes, águas limpas A moto aquática não é pra esse tipo de uso Pessoal, é inacreditável É simplesmente inacreditável Aqui eu não vou atacar o bombeiro, tá? Ele só tá servindo o cara a crachá dele Ele tá fazendo parte da burocracia que é o Estado Que se mostrou que nessa situação de crise e calamidade Não teve força de mobilidade nenhuma Agora você pensa Enquanto o Scooby Ele reuniu todos os seus amigos E levaram o jet ski pra colocar na água lá com toco Com papel, com folha Com tudo que tivesse lá pra acabar com o motor deles Aí beleza, a sociedade civil se mobiliza Com seu dinheiro pra colocar o jet ski Que provavelmente pode dar problema no motor Mas pra salvar vidas Enquanto o Estado, com 40 jet skis Falar Não, peraí Esse dinheiro que foi pago pelo contribuinte Que é o povo Eu não vou usar pra salvar o povo Porque na verdade Esse jet ski Ele foi comprado Pra operação verão Que é pra ser usado só em águas limpas Então pera Vamos entender O Estado Tem o jet ski Que é um meio de resgate Pra salvar vidas Mas ele não pode usar esse jet ski No momento Porque não está Dentro das exigências Legais Que é algo muito parecido Com os caminhões Que estavam sendo multados Por excesso de peso Com as doações Que estavam indo Para o Rio Grande do Sul Aí você entende de jet ski Você vai falar Faustino O bombeiro ele está certo O jet ski realmente Não pode ser usado pra isso Mas deixa eu te falar uma coisa Nós não estamos falando De uma situação normal Nós estamos falando De uma situação atípica Nós estamos falando De um Estado Que está debaixo da água Nós estamos falando De pessoas que estão Clamando por resgate E vamos ser ainda mais pessimistas Digamos que Os 40 jet skis Eles foram usados E os 40 deram problemas E desses 40 A gente salvou 10 vidas Não é importante? É melhor deixar Os 40 jet skis guardados Para não dar problema no motor Ou a gente colocar Os 40 jet skis Dentro da água Com sujeira Para salvar 10 vidas E acabar com os 40 Porque convenhamos 40 jet skis É troco de bala Para o governo do Estado Ou para a União Aí depois As lideranças públicas Elas ainda ficam Se questionando E achando ruim Quando a opinião pública Se volta contra elas Falando que A sociedade civil Se mobilizou mais Do que o Estado Isso é fato Isso é uma coisa Que eu estou pensando Cada vez mais Se você prestar atenção No fundo No fundo O Estado Ele está se servindo Da população Quando deveria ser o contrário A população Deveria se servir do Estado Eu vou dar um exemplo Para vocês Claro hoje Eu fui renovar Minha carteira de motorista Eu poderia ter feito Tudo pela internet Porque o Detran Ele dá acesso a você Fazer renovação E marcar agendamento Tudo pela internet Só que eu não consegui Fazer isso Porque o Detran Não estava enviando Um simples e-mail Para mim Só para colocar A senha no site E poder fazer o agendamento Eu tive que sair Da minha casa E ir para um endereço Que estava no Google Onde esse Detran Nem existe mais No endereço Ou seja Eu fui e me desloquei Para um lado da cidade Onde o Detran Não existe mais Os caras não tiveram Nem a eficiência De tirar do Google Aquele endereço Depois me desloquei Para outra cidade Para conseguir Porque era um Detran Que eu conheci Eu falei Não, lá é impossível De não ter lá Porque eu sei que tem lá Me desloquei Para outra cidade Que é Parnamirim E lá que eu consegui Fazer o agendamento Para poder fazer O exame de vista E renovar a carteira Então assim Você vai percebendo Essas coisas E cada vez mais Isso vai dando Um ranço Uma raiva Porque é uma burocracia Que claramente Ela está se servindo Da população Ao invés de ser o contrário Servidores públicos Hoje Eles não entram Com o espírito De ser servidor público Para servir o cidadão Na ponta Ele entra no espírito De ser um burocrata De ter estabilidade financeira E de exercer poder Como muitos Que você vê por aí Eu não vou nem julgar Aqui o bombeiro Ele só está repetindo As instruções E o que é burocrático Para aquela situação Sendo que ele não consegue Enxergar A frente dele Que isso é uma coisa Excepcional E tudo que ele está falando Não tem sentido Na realidade Mas não para por aí Vamos continuar Que tem um vídeo aqui De um prefeito Que ele gravou a ligação Com o ministro do Lula Vamos ver aqui Como é que está acontecendo Essa movimentação Tudo bem Já reconheci pela voz Estou ouvindo Estou ouvindo Pois não O senhor está me ligando Para me xingar Ou está me dando Para ajudar Pendente As coisas estão pendentes Em todos os municípios Precisamos de dinheiro Pendente Temos que ter dinheiro Da defesa civil Para a nossa defesa Aqui nos municípios O intuito da sua ligação É para quê? Eu acho que o senhor Como gaúcho Deveria estar ligando Para me dar um acolhimento De dizer que vão disponibilizar Recursos para os municípios É isso que o senhor Devia estar fazendo Tá bom Então vamos lá Minha sugestão para vocês É mandarem recursos Da defesa civil Para os municípios E depois nós fazemos As prestações de contas Da maneira como está Vai vir 300 mil Para a farroquilha Só numa contenção Que eu tenho que fazer aqui É mais de 10 milhões 300 mil O senhor acha que eu vou fazer aqui O que aqui 300 mil O senhor acha que eu vou fazer aqui Com 300 mil Que está disponibilizado Para a farroquilha Está cortando a ligação Infelizmente Pessoal 300 mil E para um município Que está alagado De dinheiro da União Dinheiro do povo Dinheiro para Onde vai todos os impostos Dos estados Vão para a União Você enviar 300 mil Para uma cidade Que está alagada Pessoal 300 mil O MBL levantou Uma vaquinha O Whindersson Nunes Deve estar para lá de milhões Aquele badim Também deve estar para lá de milhões A vaquinha do Pablo Massal Também deve estar para lá de milhões E essa indignação do prefeito É legítima Como ele falou ali É 300 mil Só que para um procedimento Que ele quer fazer São 10 milhões Então assim Quando vê a Rede Globo Falar que as pessoas Estão espalhando fake news Eu não duvidaria Se a Rede Globo Não tivesse levado A surra que levou na internet Sobre ter falado Que é fake news Que os caminhões Que estavam levando doação Estavam sendo multados Por excesso de peso Eu não duvido Que eles pegariam Um vídeo desse aí De um prefeito desse E falaria que era fake news também Já que a Rede Globo Resolveu passar um brief Do governo Que só está preocupado Com sua reputação Vamos ser sinceros O governo Lula Ele sentiu nesse momento Porque eles foram inaptos E pode ter certeza Vai ter queda de popularidade Do governo Lula E digo mais É como eu falei no vídeo anterior Se você voltar aqui Vai ter um vídeo falando Sobre Globo vs Pablo Massal A Simone Tebbet Que é a ministra Do planejamento e orçamento Ela fez uma coletiva Falando sobre Como ia se dar os recursos Para o Rio Grande do Sul Qual o trâmite E ela falou que o trâmite Seria para não ter Muita burocratização Só que na própria explicação dela De como isso vai ser feito É justamente uma burocratização E você não vê Você não vê o governo Trabalhando ativamente Para que isso seja Cada vez mais desburocratizado Para que todos os recursos Eles consigam chegar na ponta Coisa essa Que só a sociedade civil Está conseguindo fazer E outra coisa Eu nem conheço Esse prefeito de Farroupilhas E o Pimentel Ele já viu a público Dizer que é fake news Que na verdade Ele ligou para saber Do que os municípios Estão precisando E eu quero que isso Realmente seja verdade E eu quero que esse dinheiro Que o Pimentel Provavelmente vai disponibilizar E que ele está criando Esse trâmite mais agilizado Chegue na ponta E chegue no cara de Farroupilhas Porque o ponto é Eu volto a dizer para vocês O governo Lula Ele sentiu E sentiu muito Por isso está tendo Toda essa mobilização Por isso teve a Globo Atacando os empresários Que estão ajudando No Rio Grande do Sul Por isso que está tendo Muito influência Atacando outros influências Que estão fazendo alguma coisa Um exemplo disso É o Índice Nunes Ele que está ajudando E em outros momentos Já colocaram o Índice Nunes Numa caixinha de esquerda Eu não sei se realmente ele é Eu já vi que ele já teve Uma treta com o Nicolas Mas o Índice Nunes Vamos deixar claro aqui O Índice Nunes está arregaçando As mangas e está fazendo alguma coisa Daí o Dan falou para o Índice Nunes Na pandemia tivemos o Índice Tendo que pagar oxigênio Porque o governo Bolsonaro Verbalizou Que não era atribuição Competência do governo federal De levar oxigênio para Manaus E agora que temos um presidente Atuando Confia Ele está criticando Exatamente o que? Ele falou isso porque o Índice Nunes Andou dando umas alfinetadas No governo Daí o Índice Nunes responde Eu não mandei oxigênio Porque o governo Bolsonaro Disse nada Ele é irrelevante para mim E ele não é mais presidente Eu ajudei a mandar Com a ajuda das pessoas Porque estava faltando E continua faltando Suporte no sul Eu não vou fingir Que nada está acontecendo Para tomar cafezinho Com o presidente Não me importune Caramba, isso lacrou aí Então é basicamente isso O governo ligou a máquina Dos seus influenciadores E da sua emissora Globo Para atacar quem está fazendo Alguma coisa Para dar a entender Que na verdade Essa mobilização civil Que é o que todo mundo Está vendo que está sendo efetiva Na verdade não está sendo Tão efetiva Que na verdade Efetivo mesmo É a Janja dizendo Que salvou um cavalo Para quem anda Divulgando fake news Por aí Mais uma boa notícia O cavalo caramelo Está salvo Graças a Deus Aos voluntários Que a gente está Desde de manhã cedo Seis horas da manhã Mobilizando todo mundo Para retirar aquele cavalo De cima do telhado Para no final Eles meter política Nessa porra Cara Não sei o que lá A gente não sei o que E tatatá Falo para vocês É para acabar Designamos a equipe aí Junto com a Com a Cufa O pessoal aí Que eu andei postando Esqueci o nome dos rapazes Que ficou a madrugada Todo organizando Entendeu Tivemos que chamar O bombeiro Cara De manhã cedo Para poder acompanhar Levaram veterinário Levamos veterinário Organizamos tudo Entendeu O companheiro nosso Lá tomou linha de frente Não teve como a gente Organizou tudo Com total excelência Com total organização E com total profissionalismo Como que os caras Meteram política sem dó E não sei o que lá Jange E não sei o que E tatatá Ah não gente Pelo amor de Deus Cada dia que passa Eu tenho mais noite Política E eu quero que o político Todo se exploda Bem longe de mim Puta que pariu Estamos aqui Resgatando o bicho Galera foda Aqui lá de São Paulo Mano O governo chegou aqui Só para foto Perceba que ela já Começa falando sobre Fake news Para dar a entender de novo Aquilo que eu falei para vocês Na verdade a sociedade civil Ela não está fazendo nada Quem está fazendo é o governo Mas aí quando você vai Para a equipe Que realmente fez o resgate Do cavalo O cara fala exatamente o contrário Quem fez o resgate Foi a sociedade civil Que se mobilizaram De maneira estratégica E chamaram ali os bombeiros Para dar um apoio Como esse civil Acabou comentando E posteriormente O cara que estava Dentro do resgate Falou Ó nós resgatamos E depois veio os caras Aqui só para tirar foto Que é a ideia Que o governo Lula Está tentando passar agora Que é a ideia Que a Jange já fez Aqui nesse vídeo A Jange já está Num lugar coberto Num piso limpo Falando que ela salvou Um cavalo E que ela está Combatendo a fake news E que ela está Sujando as mãos Na verdade ela não está falando Que está sujando as mãos Porque claramente A mão dela não está suja Quem está sujando a mão É quem realmente Está lá dentro da lama Salvando pessoas Ou animaizinhos E olha só como o governo Está desesperado Até o André Janone Já percebeu tudo isso André Janone stuitou O nosso campo Segue fazendo M Continuam não entendendo Nada de redes E agora estão Transformando um coach De merda Em celebridade Se continuar desse jeito Não sei se serei capaz De resolver a cagada De vocês Se continuar desse jeito Não sei se serei capaz De resolver a C De vocês novamente Em 2026 Não viu Não sabem o básico Do básico De comunicação Nem de redes P Q P Pessoal aqui O André Janone Falou sobre coach Ele falou provavelmente Sobre o Pablo Massal Mas isso você pode colocar Também em outras categorias Quando ele fala Pablo Massal Ele está falando Todo de um campo De pessoas que estão Fazendo alguma coisa E quando o governo Resolve atacar Ou fingir que está Fazendo alguma coisa Em detrimento de outras pessoas Se colocando em comparação Falando que fulano Está falando fake news E fulano Está fazendo isso ou aquilo E na ponta A população vê que Na verdade Essas pessoas que estão sendo Indagadas De estarem fazendo fake news Na verdade são elas Que estão fazendo alguma coisa Enquanto o governo federal Está vivendo de aparência E é que o André Janone Foi preciso na crítica dele Eu só discordo Que ele tem toda essa relevância De resolver alguma coisa Até porque ficou patético Para ele Não sei se vocês lembram No debate lá Presidencial Onde ele ficou discutindo Com o Nicolas Acho que foi Ele ficou discutindo com o Nicolas E ele mandou uma para o Nicolas Eu vou te engolir nas urnas Chegou lá Ele fez Se eu não me engano 300 mil votos Ou foi 400 mil votos E o Nicolas fez 1 milhão e 500 mil Então assim André Janone Menos Menos Baixa a bola Menos Menos E para acabar de ferrar De vez com o governo Depois de terem atacado O Elon Musk O Elon Musk é isso É um bilionário Que deveria estar preso É um bilionário Que quer usar as pessoas Que quer se aproveitar Do Brasil O Elon Musk vai lá Pega Starlink E disponibiliza De graça De graça Para ajudar O Rio Grande do Sul E é engraçado né Nesses momentos Cadê a Samia Bonfim Que fala que bilionário Tem que morrer Que bilionário não deveria existir Quem está ajudando aqui O Rio Grande do Sul Quem está dando internet Para o Rio Grande do Sul É um bilionário Ou é um brincante De ser revolucionário Eu acho que é o bilionário Malvadão né O bilionário malvadão Que nem tem obrigação De fazer isso Mas mesmo assim Ele foi lá e doou Mil terminais da Starlink Além de ter repostado O vídeo da Gisele Bint Para dar voz A tudo que está acontecendo Então graças novamente Ao malvadão Do Elon Musk E muitas pessoas Do mundo inteiro Estão sabendo agora Da situação do Rio Grande do Sul Bom pessoal Vou encerrar por aqui Essas são as atualizações Das contradições do governo Mais uma vez Se você é de Natal Esses são os pontos De coleta Para a sua doação Tira a print Dessa imagem aqui Se você é de São Paulo Eu vou deixar aqui No link fixado Todos os pontos Também de coleta Em São Paulo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreve Se você ainda não é inscrito Que Deus esteja Sobre o Rio Grande do Sul Que Deus esteja Sobre o Brasil Valeu Abraço